Parece que temos mais novidades sobre o Garmin Fenix 7, sobre as várias versões que pelos vistos vamos ter o Garmin Fenix 7S, o Fenix 7 a versão Pro e também a Solar. Contudo, fiz aqui uma recolha em vários sites, uma combinação com informações oficiais que eu já consegui obter para partilhar contigo quais é que vão ser as novidades em termos de funções. A primeira, e esta aqui já está confirmada, estamos a falar de touchscreen para os vários equipamentos e todos eles também vão ter botões. Portanto, o que vai ser perfeito para aquelas pessoas que gostam de utilizar os botões numa prova, mas quando estão a descansar ou a navegar no equipamento gostam de ter touchscreen, isto vai ser transversal a todas as versões do equipamento. A resistência também foi reforçada. Para além dele poder ter uma coroa que vai garantir uma melhor proteção, ele passou num conjunto de testes que vai garantir uma resistência militar, mas com um nível superior comparativamente com os modelos anteriores. Este relógio GPS já é conhecido pela capacidade de introduzir mapas, contudo, o processo vai ser muito mais simples. Não tens de ligar a um portátil, se quiseres podes fazer diretamente com o smartwatch, basta ligar com o acesso Wi-Fi e vais descarregar imediatamente, garantindo que assim todo o processo é simplificado. Vai ter um novo sistema de monitorização da saúde, ou seja, vai permitir partilhar mais dados, não só diretamente no próprio relógio, mas também na aplicação. A garantia aqui, segundo a informação partilhada, é que ele vai fazer uma recolha de dados de todos os sensores que o equipamento consegue obter. Portanto, aí a informação acaba por ser muito mais completa e vais ter mais dados sobre o teu status fitness. A funcionalidade de frequência multiband vai estar disponível. Isto já acontece com algumas marcas como a Kors, mas neste momento, para quem privilegia este tipo de função, vai estar disponível neste relógio GPS. Para quem gosta de fazer várias alterações, e algumas sabemos que temos de recorrer a um laptop, por exemplo, a partir de agora conseguimos fazer tudo em real time através do relógio GPS. Ou então, pode ser simplesmente utilizado um tablet ou mesmo um smartphone, neste caso. Qual é que é aqui a grande vantagem? Todas as alterações podemos fazer também no próprio smartwatch e assim que pressionamos OK, ele vai estar, obviamente, atualizado em todas as plataformas, novamente aqui para simplificar o processo de cada vez que queremos fazer uma alteração. A próxima que vou partilhar contigo eu gostei bastante, mas antes de passar, quero apenas indicar que se quiseres acompanhar tudo aquilo que eu faço neste canal, não te esqueças de subscrever, pois todas as semanas tens aqui, pelo menos, um novo vídeo sobre tecnologia. E para saberes um pouco mais de ser aquilo que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilhei esta informação. Como eu estava a dizer, esta é uma função que eu privilegio bastante, embora seja software, eu na verdade espero que seja alargado para todos os outros equipamentos, que vai dar uma estimativa exatamente no momento em que estás a fazer exercício. Sabemos que, antes de iniciar uma prova ou um treino, sabemos quanto tempo é que ele vai dizer, com base nas nossas informações, demoramos a fazer 5 km, ou uma meia maratona, ou mesmo uma maratona, mas aqui, quando estás a fazer o exercício, ele vai-te dar uma estimativa de quanto tempo é que vais demorar a atingir, com base na energia que tens, também no passado, ou seja, na informação de corridas passadas, e acaba por ser um ponto bastante interessante que vai desafiar a querer melhorar bastante o teu tempo. A próxima também está ligada ao software, e como eu já tinha dito, espero que seja novamente partilhado com outros equipamentos, com uma possível atualização, que te vai dar qual é que é a tua stamina em real time, ou seja, qual é que é a energia que tu tens disponível, e naquele momento tu vais perceber, imagina, vou dar este exemplo, que estás a cerca de 3 km de acabar uma prova, e já estás um pouco cansado, provavelmente já não vais dar o máximo, e começas a verificar no teu smartwatch que estás a 50% de energia, e se calhar aquilo pode ser uma motivação extra, para conseguires correr um pouco mais, ou simplesmente chegar ao destino, se calhar com um pace muito diferente daquilo que estavas a prever chegar. Portanto, é apenas aqui um pequeno detalhe, mas que eu acho que vai incentivar bastante. Vamos ter novas atualizações nos mapas, que nos vão dar mais detalhes, nomeadamente saber o nível de dificuldade, ter mais promenores no local onde nós estamos, ou seja, simplesmente nós estamos a passar numa zona onde existe um caminho, e sabermos cada vez mais detalhes sobre o tipo de terreno, saber que existe, por exemplo, uma casa em ruínas ali ao pé, ou seja, são mais informações que vamos privilegiar bastante, essencialmente para quem faz mais trailer. E por fim, deverá ter uma funcionalidade de LED Flashlight. Eu acho que acaba por ser um ponto interessante, até mesmo por questões de segurança, ter esta opção. Contudo, eu imagino que vão ser muitas outras características. Como eu já partilhei, eu estou sempre a tentar obter mais detalhes sobre estes novos equipamentos. Não apenas o Fenix, mas sim os outros que vão sair. E já sabes a minha garantia, é que assim que tiver novidades, eu vou trazer assim aqui ao canal, como trouxe estes pontos para ti. Portanto, já sabes, se quiseres acompanhar, não te esqueças de subscrever. E tens muitos outros links aqui na descrição, de informações que eu já consegui recolher antes, como já tem vindo a ser habitual. Todas elas estão aqui. E se tiveres alguma questão, ou algum ponto extra, que achas que faz sentido adicionar, coloque-a nos comentários, que eu irei fazer o possível para responder sempre a toda a gente. E pronto, são estas as novidades. Espero te ter ajudado bastante. Não te esqueças de treinar. E encontro-os por aí para um próximo vídeo. Até à próxima. Muito obrigado por continuares mesmo, mesmo, mesmo até ao final do vídeo. E tenho uma mensagem muito simples para ti. Que é, muita saúde e desejar-te, de coração, um ótimo ano, que tudo corra bem contigo, com a tua família e com todos aqueles que te rodeiam. É aqui uma mensagem sincera para ti. Um grande abraço. E agora é que é. Até ao próximo vídeo.